Boa tarde, pioneiros! Bem-vindos a mais um dia do planeta alienígena. E neste dia, eu finalizei aqui fazendo minhas estações de trem. É, estou brincando de trem novamente, dessa vez com o calcário. Se você ver aqui, ficou um negócio lindo aqui. Os locomotivos andando, um lado para o outro, carregando. Elas estão fazendo esse círculo aqui, que leva mais ou menos 2 minutos e meio. Então tem uma para cada estação. Estação A, B, C, D, E. E elas estão descarregando aqui, porque tem outras estações lá em cima. Então não dá para ver muito bem essas daqui, que eu chamo de metrô. Ficou parecendo um metrô, porque elas estão debaixo aqui da fábrica principal. Então, por causa daquelas estações lá em cima. Não dá para ver muito bem no mapa. Essas daqui de baixo. E vamos ver como é que ficou. Você pode ver que tem as estações ali. Vamos criar aqui uma locomotiva para a gente. Então, vamos começar aqui no metrô. Eu mudei até a orientação da linha de trem. Então aqui, descarrega o B, que são 3 minas de 600. Descarrega o A, que é uma mina de 600. Descarrega o C, e assim por diante. Aqui uma mina de 700, e uma de 800. Descarregando. Legal, eu sincronizei com o trem aqui, que estava carregando. Tem muitas minas, que eu pego direto. Tem 4 minas, que estão bem debaixo da fábrica. E eu já pego direto. Ao todo, eu estou pegando umas 11 minas. E transportando 6.600 calcário. Aqui outra mina. Essa aqui é a minha mina A. Vamos para a B, que tem, na verdade, a estação B. Tem 3 minas de 600. Aqui carrega 3 minas. Aquela ali, perto da praia. Ali na curva. Aqui, depois do rio, tem uma outra mina. Aqui fica a estação C, que carrega 600. Eu boto o Linde e Limestone. Que é o calcário em inglês. Para diferenciar uma da outra. Essa próxima tem 2 minas. Uma de 780, aqui à esquerda. E uma de 600. Ali à direita. E onde vai parar esse trem. Vamos dar uma olhadinha nele, carregando ali. Ele vai parar. Esse é o que está sobrando mais. Por isso que está como se estivesse carregado ali. Eu não estou usando todo o Limestone dela. Está sobrando algum. É por isso que fica no compartimento de carga do vagão ainda. E agora ele vai acelerar. Vamos acelerar também. E por fim, essa área aqui de 600. Aqui à esquerda. Voltamos ao ponto de partida. Esperar parar para finalizar ele. Lá vem. Essa menina é D. Vamos ver como está o quadro de horários aqui. Está vindo aqui para o meu esgoto. Que essas tubulações trazem água lá das refinárias de cima. Que produzem água scrapes de alumínio. A sucata de alumínio. E aqui eu faço minha... Meu concreto molhado. Eu estou acumulando aqui. E quando encher. Vou transbordar para cá. Para ser triturado. Já tem alguns que estão enchendo já há mais tempo. Principalmente esses que estão servindo para essas minas que estavam aqui embaixo já. Foi muito legal já ter quatro minas de calcário aqui embaixo da fábrica. Ajudou muito. Fica pleno vapor. Aqui eu deixei o underclock. Para ficar o consumo. Exatamente igual a produção que vem lá de cima. Então para cada refinaria lá de cima. Produzindo scraps. Eu tenho uma refinaria aqui. Consumindo a água. Que é o subproduto. E a maior parte do concreto. Eu estou triturando. Porque eu ainda não estou usando ele. Eu depois vou usar ele para fazer concreto armado. Junto com algumas minas de aço. Que eu vou construir aqui no deserto rochoso. Está quase enchendo. Mais um pouquinho. E vai encher aqui. Para jogar para a trituradora. Por causa do rochedo. Alguns não ficaram bem no lugar. Mas não chegou a ser um grande problema. Só que está um pouquinho feio. Mas faz parte. Aqui por exemplo. Aqui já transbordou. Encheu aqui. Aí está transbordando. Para a direita. Para a trituradora. E aqui eu vou ficar com alguns containers cheios de concreto. Para poder usar nas minhas construções. Eu já estava começando a precisar também. Então. A minha produção. Dessa parte aqui de bauxita. A primeira parte da fábrica já está praticamente incluída. Que o que faltava realmente era consumir. A água. De modo a não parar a produção. Você vê meu FPS caindo. É porque quando eu chego por aqui. Tem dois geotermais ali. Não sei porquê. Todas que eu chego perto desse geotermais. Meu FPS cai para caramba. Aqui ficou engraçado. As chaminés das refinarias lá embaixo. Saindo aqui do chão. Mas a maioria das chaminés ficou meio escondida por aqui. É só essas daqui que não consegui deixar. No lugar certinho. Por causa do rochedo que tem aqui embaixo. Então essa parte aqui. Está praticamente concluída. Vai ficar produzindo scrapes. Por enquanto eu só estou destruindo os scrapes. Ainda tenho que trazer a silica aqui. Para construir o lingote de alumínio. Tem que ajeitar alguma coisa aqui em cima ainda. Que ficou errado. Sempre fica alguma coisa errada. Quando você faz um projeto desse tamanho. Sempre falta uma esteira. Sempre fica uma configuração errada em alguma máquina. Sempre falta ligar alguma coisa. Faz parte. E eu vou. Aqui para cima. Lá longe dá para ver minhas usinas nucleares. Aqui. Aqui por causa de uma anotação errada. Eu fiz uma configuração errada. Aqui na minha última estação. Que está trazendo bauxita. Mas eu vou ter que consertar isso. E eu estou planejando para expandir. Porque nós temos aqui no experimental. 4 minhas de bauxita a mais. Do que no Early Access. E por conta disso. Esse mapa tem mais bauxita. Eu estou extraindo 7.800 bauxita por minuto. Mas podia ser umas 11.000. Certo. Só que aí eu vou ter que expandir tudo. Eu vou primeiro terminar. E produzir esses lingotes. Depois eu vejo como é que eu vou expandir. A questão da bauxita. Com as novas minas. Ok. Aqui também. Trem para caramba. Só que meus trens aqui são grandes. Porque. A quantidade de bauxita. Traz aqui. 7.800 por minuto. E eles tem um circuito muito mais longo. Muito mais. Você vê que ele. Vem por aqui. E aqui minhas. Minhas. De bauxita. Minhas minas e estações de carregamento de bauxita. Enquanto que aqui é um circuito. Relativamente pequeno. Enquanto aqui leva. Um trem sem carrega e descarga. Leva 12 minutos e meio. Esse aqui leva. Mais do dobro desse tempo. Leva quase 6 minutos. Só para vir por aqui. E eu ainda vou fazer mais uns atalhos. Porque aí não precisaria. Por exemplo. Essa mina vir para cá. Longe. Ela pode vir e subir aqui. E aqui já pegar um desvio. E ficar num circuito mais curto. Para bauxita. Fora isso. Eu ainda tenho. O trem de coque. E outras cositas. Por aí. Isso aqui por exemplo. É bauxita. É um trem de bauxita aqui. E finalmente uma parte pronta. Agora. Finalizar o resto. Também vai demorar bastante. Mas um dia fica pronto gente. É que realmente o projeto é grande. Você vê que. Eu fui um pouco megalomaníaco aqui. Em fazer este projeto. De consumir toda bauxita do planeta. E transformar em alumínio. Mas por que o alumínio é tão importante? Porque. É a produção de alumínio. Que limita a sua produção de turbo motor. Então um dia. Quem sabe daqui vários meses. Isso vai demorar muito tempo. Para eu chegar nesse ponto. Principalmente enquanto a gente não tiver templates. Que é uma das coisas que. Mais a galera que. Faz mega. Projetos como esse. Precisa templates. Tipo. Eu quero. Você vê que eu tenho um monte de. Partes que são iguais da fábrica. Eu podia simplesmente. Clicar uma vez. E já colocar aqui. Todas essas máquinas juntas. Com todas as esteiras. Todos os splitters. Tudo junto. Já por aqui. E. Fiquem com esta. Bela visão aérea. Do deserto rochoso. Eu ainda vou pegar. Mais calcário. Depois que eu. Estiver trazendo. Quartzo de trem. Para cá. Para fazer sílica. Para fazer os lingotes de alumínio. Então. Eu vou ainda explorar o quartzo. Desse cantinho do. Do deserto. Que é menor. Mas as minas. São mais puras. Então vai me dar. Mais calcário ali. E quartzo. Está muito espalhado. Pelo mapa. Eu vou ter que usar. Metade do quartzo. Do planeta. Para produzir sílica. Para fazer o alumínio. E. Por enquanto é isso galera. Fui.